Aqui você confere o resumo cultural. Que já era famoso e que ficou mais famoso ainda por trabalhar hoje com material reciclado. Me conta essa história, John. Olha, é uma satisfação. Primeiro estar aqui com a Comadre Pitô, esse programa maravilhoso, líder de audiência, que dá uma satisfação enorme a gente estar participando. O Límpio Bezerra é um dos maiores nomes da nossa história das artes plásticas em Mato Grosso contemporaneamente. Ele que já vem de longa data com exposições, com obras, enfim, não apenas aqui em Cuiabá, no estado, em vários estados brasileiros, mas também em várias partes do mundo. O Límpio exporta a arte. Ao exportar a arte dele, o Límpio Bezerra, ele está exportando o nome de Mato Grosso. E é como você disse, desta feita ele nos brinda com uma maravilha, que é a reciclagem. Que é você pegar algo inútil, que teoricamente já não serve para mais nada, e transformar aquilo em uma obra de arte. E que aos olhos das pessoas, da sociedade, de uma forma em geral, aquilo fica, isso aqui que todos estão vendo. Como ele mesmo fala, né, John? É como se ele vier um pedaço de cama ou de guarda-roupa de cerejeira pegando fogo lá no lixo, para ele é como se ele visse a própria árvore pegando fogo ou lá no lixo, não é? É verdade, ele tem uma sensibilidade muito grande, é a alma de artista, né? O Límpio Bezerra, que é um paulista de Arassatuba, nascido em 1951, uma pessoa que viveu na roça há muito tempo, que além da reciclagem aqui, ele também nos brinda com umas telas lindas, coleta de algodão, maria fumaça, que a cidade que ele nasceu tinha um trem. Tem mais alguma consideração, John? Não, só dizer o seguinte, que essa semana que vem, vamos contar que vai ocorrer uma abertura, e isso vai permitir que as pessoas venham ao Cine Teatro apreciar essas obras de arte maravilhosas do nosso talentoso e querido Límpio Bezerra. Olha, gente, eu também não posso deixar de registrar aqui o trabalho de um outro artista que montou a exposição aqui, né? Com certeza. Que é o Jorge Catumba, né? Parabéns, porque isso aqui está... Olha, ele transportou a gente para um jardim, né? Lindo, né, John? Duas pessoas, o Jorge e a Cristina Ferreira, que contribuíram para que isso aqui ficasse essa maravilha. Mas o Jorge, ele tem aquele toque, né? Sim. De onde ele bota a mão, aquilo se transforma numa maravilha. E é isso aí. Justamente. Homenagem ao Jorge. Então, está aí. Sobre curadoria de Jorge Catumba e Cristina Ferreira, está aberta a exposição, porque vocês podem vir aqui visitar. Olha, venha ver. Eu já falei para a Generoso que sábado eu vou trazer ele aqui. Se inscreva, tchau! Tchau!